gravando sejam bem-vindos ao podcast do sistema mídia esporte eu sou Fábio Bessa e aqui do meu lado como sempre Thiago Paulo tudo bem Fábio Bessa também tô ótimo cara última gravação de 2023 será mas já estamos em 2024 né você tá ouvindo esse episódio em 2024 ele está sendo gravado uma semana antes praticamente do Natal é isso aí mas talvez tem um episódio bônus aí né talvez estamos tentando vamos ver bom lembrar você que tá assistindo aí no YouTube de se inscrever no nosso canal deixa o like comenta com com seus comenta com seus comentários né e você também pode compartilhar esse vídeo aí com seus amigos que você queira que ouça esse podcast sempre lembrando que você pode ser membro do canal né Fábio a gente tem um link aqui embaixo você clicar se vai ser direcionado para de membros poderia estar assistindo ao vivo aqui poderia ganhar presente do sistema né olha só que essa hora a gente manda presentes para os membros manda manda convite no episódio do episódio sem que a gente gravou ao vivo com escadinha lá na na Arena Centauro camisetas em chamou os membros a gente manda aí para o pessoal quem tá assistindo no Spotify também é segue a gente classifica cinco estrelas deixa seu comentário sempre gravando aqui no estúdio ou né é você tem uma empresa quer gravar um podcast você não sabe por onde começar nessa que microfone que compra quantas câmeras como é que dita sobe para onde a gente entrega para você o material prontinho vídeo bruto cortes para Reels Tik Tok aí tudo que você quiser e ainda de praxe né o melhor preço aqui do Itaim você não vai achar mais barato muito bem e olha aqui ó mesa recheada de vinhos né qual vinho que a gente vai abrir hoje Fabião para a gente comemorar essa essa data histórica deixa eu ver aqui você sabe ler numerais a gente tenta né Romanos C é 100 é X é 10 e 3 é 3 né ou seja 13 13 13 13 13 é a meia distância né do Iron Man que é qual vinho Calvamura como chama que é vinhos da Dynami um vinho Cabernet Sauvignon você vai abrir aqui pra gente enquanto eu vou falando do nosso convidado você depois você vai achar sobre esse vinho né só aí a gente fala no meio do do programa aqui bom quem trouxemos hoje Fabião trouxemos Denis Wang pô todo mundo assim a gente vai pesquisar né sobre a gente sempre pesquisa sobre os convidados né e aí cara é só né negócio pode que é de negócio tudo aí você deu uma deixa em algum episódio né acho que foi do com o Nardon e com Alfredo sobre sobre o papel do esporte o triatlon né como é que ele entrou na sua vida a gente falou cara vamos chamar esse cara aqui né porque tem a ver né mas obrigado você ter vindo cara obrigado vocês pelo convite gente sempre legal tá aqui nesse ambiente de esporte aí e que eu acompanho bastante o sistema podcast é mesmo já ouviu uns episódios nossos aí no rolo né não tem o que fazer não tem nada melhor para ver chuva lá é legal escutar a história de inspiradora de outras pessoas aí boa legal estranho tá aqui né você ficar escutando lá o Bilarmino muito bons e não sei nem porque eu tô aqui não porque você tem muita história para contar aí e aí você vai vendo que o mundo é pequeno né por exemplo o seu fisioterapeuta o Henrique Cunhochi estudou com o Caua Moura trabalhou com a gente trabalha com o Putinelli que a gente vai falar do Putinelli no final do Ampli né da Z2 vai falar o Caio você treina com o Caio Caio que já veio aqui também Caio que já veio aqui então aquele o podcast mais longo né tive que pedalar muito para escutar o podcast dele você chorou com o podcast dele cara chorar de risada chorar de emoção de tudo é a história foi emocionante o dele mesmo cara bom mas vamos lá vamos começar falando um pouquinho de você aí para quem não te conhece quem é o Denis veio de onde faz o que que você já fez na vida de esporte no trabalho vamos dar uma passada aí boa boa essa parte não me preparei assim que é bom bom sou sou deles é bom acho que o pessoal me conhece mais pelo por trabalho com certeza não por performance nos esportes é eu fui um dos o co-CEO da Easy Taxi né então não sei quem lembra em 2012 quando a gente usava o celular para pedir para pedir não né para jogar o jogo da minhoquinha pagava as 50 centavos no no plano da TIM né a gente inventou o Thales e o outros fundadores inventaram a Easy Taxi e eu entrei logo no começo para ajudar a crescer o negócio como é que você como é que você chegou lá na Easy Taxi lá cara você conheceu o Thales antes eu conheci pelo fundo né o fundo que investir na que chama Rocket investindo no na Easy Taxi com o Thales é só não olha a gente vai investir um dinheiro né conhece o Thales ver que que você acha a gente queria alguém lá para ajudar a os meninos a tocar nesse negócio conheci o Thales é uma figura ficaria e o business era muito legal né então gostei muito Thales e falei cara esse negócio pode dar certo eu tinha medo de ser muito cedo né ninguém sabe usar um celular como a gente vai ensinar é e não era todo o que tinha mas eu falei acho que vale o risco é porque todo mundo já tinha tido dor em pedir um táxi né com certeza ele lembra mas era difícil no Rio de Janeiro tinha que implorar para o taxista te pegar ou vai no ponto tem que ligar não sei o que demora 20 minutos a mulher chega de novo fala olha não tem um carro disponível então chama dor muito grande eu falei cara esse tipo de problema que eu quero resolver é para não passar por essa situação de novo e aí eu entrei lá é e começou na Easy Taxi na antessala de uma garagem de uma igreja no Rio de Janeiro então foi mais raiz do que o Vale do Silício que o pessoal começa na garagem de casa né e você entrou bem no comecinho assim no começo tinha os quatro fundadores é já tava rolando um MVP lá já ou não tinha um MVP e tinham cinco corridas por dia que eram os computadores né e a namorada do Thales na época cara cinco tá bom não tinha não eram dez né que não tinha dinheiro para voltar então só só aí a ideia era boa a ideia era organizar se lá cara assim vale a aposta né essa é verdade quando está acontecendo uma empresa dessa uma tecnologia que as pessoas não estão acostumadas a usar é uma aposta vamos só brindar aqui para o final de ano de cara o dia 24 tá brincando que para vocês final de ano é um sofrimento né todas as tias vão na festa de final de ano perguntar de uma dor que estão no quadril isso é clássico pede uma massagem isso é clássico mas deixa eu pegar pega o exame pega lá o exame lá dá uma olhadinha aqui vem cá tô com uma dor aqui isso é muito clássico cara tem que passar no médico primeiro dá uma olhada bom bom né aí lá ó pessoal e cara eu já ouvi muito do Thales assim né de palestra né que eu já vi ele falando da da história da ele faz um storytelling lá todo da da Easy Tax como é que evoluiu então você participou desse boom maluco aí de levar para tudo quanto é país você tava envolvido nisso tudo sim desde assim corridas e fiquei lá até a gente vender a empresa a empresa começou em 2011 eu entrei em 2012 e a gente vendeu em 2017 então eu fiquei o caminho todo é por todos os altos e baixos né é empreender é criar uma empresa assim é uma montanha russa né tem dias de euforia tem dias que você fala cara que eu tô fazendo aqui é só que eu brinco que tem mais momentos de estresse do que obviamente de euforia e foi muito bacana assim a gente cresceu a empresa é do Rio a gente foi para São Paulo a gente começou a ver que essa dor não era só em São Paulo no Rio a gente foi para as capitais mas começou a crescer no Brasil a gente começou a perceber o que quando você viajava qual que era a maior dor que você tinha a primeira dor que você tinha quando você viajava chegava no aeroporto e aí você falou assim já vou ser sacaneado pelo taxista já vem todo mundo abordando aí você já nem sabe qual que é o oficial qual não é qual você confia aí a gente tava bem capitalizado a gente começou a expandir e a gente expandiu para a América Latina e depois a gente foi para o Sudeste Asiático para o Oriente Médio para a África caraca a gente chegou a ter operação em 30 países é isso em menos de dois anos a gente cresceu muito rápido é puxado em uma época você viajava também para montar time também tinha uma época que a gente ia se dividindo né cada um faz o que precisa ser feito e aí tinha época que eu tava mais no Brasil organizando né a matriz tá viajando tinha época que tava né eu eu viajava mais tá viajava mais a gente entre os outros diretores da empresa é fazendo o que tinha que ser feito e trabalhando 24 horas por dia né porque quando você tá na Ásia você de dia você tá montando operação local e de noite por causa do fuso você tá tocando a operação do Brasil então foi bem bem intenso ali é mas muitos aprendizados muito aprendizados foi muito legal e o Thales a gente ouviu falar que ele meu comia mal essa época né engordou para caramba não conseguia fazer nada como é que foi para você assim porque tinha essa essa parte você tá cada hora num país viajando você treinava nessa época você cara eu sempre fui muito ativo de esportes bem mais do que a média é mas nunca muito focado não é assim ah mais novo eu sempre joguei tênis tava vendo seu Instagram lá tem vários esportes cara jogava tênis duas vezes por semana nadava duas vezes por semana então aí ia mudando tem uma época que eu pratiquei muita yoga e durante a Easy Taxi é yoga acho que foi o esporte que foi mais predominante eu morava fora voltei para o Brasil é e um pouco antes de juntar lá com a Easy Taxi eu comecei a praticar a yoga e fiz aí pratiquei por quase dez anos e foi uma parte muito importante né é do equilíbrio que eu precisei ter na Easy Taxi depois eu conto as histórias do dois anos cara do lado ruim que foi crescer todos os problemas que deu e a yoga deu aquela equilibrada né no colocar os pensamentos no lugar ali é então mas aí eu não não acho que eu acho que era um pouco mais experiente que o Tares aí eu me controlava muito a comida né você sabe você tá muito estressado muito ansioso mas eu controlava mais você conseguia não descontar na comida mas não tava conseguindo praticar tanto esporte como eu fazia antigamente mas você fazia essa parte de meditação de yoga yoga quando dava tava no Brasil fazia eu acho que você tá precisando eu acho que eu tô precisando cara numa fase tá ficando muito estressado cara o apartamento velho muito estressado é que eu dei uns B.O. lá mano Puta aqui para eu enfim não é esse negócio né mas você ia falar aí do dos perrengues que passou lá durante o crescimento que que você lembra cara meteu o apartamento no meio esse é meu estresse de hoje cara aconteceu de tudo você imaginar né imagina no começo você começa a a tá com o serviço rodando isso começa a realizar você tá colocando uma pessoa dentro de um carro de alguém e você é parcialmente responsável por aquilo é eu lembro até hoje um dos primeiros B.O.s que teve uma mulher que ligou uma passageira que ligou e falou assim o taxista dormiu como assim o taxista tava varando muita noite para pagar as contas né para juntar o dinheiro dele e parou no semáforo dormiu e aí a gente começou a entender que era não era nossa obrigação mas que era importante a gente começar a criar regras limitar o número de horas que um taxista podia trabalhar por dia pela segurança do passageiro e do próprio motorista então começa assim né aí obviamente tem aqueles B.O.s de perder o celular começa a crescer a organização começa a ter problema obviamente de como escalar né a operação manter padrão qualidade segurança e aí quando a gente cresceu para 30 países começou a situação mais difícil foi estava com mais ou menos 1500 funcionários pelo mundo só que começaram a ter muitos aplicativos regionais então sudeste asiático china europa e aí a gente não está muito espalhado né quem já jogou o orçap está muito espalhado é ruim ficar fraco ali nas pontas você pega as pecinhas espalha muito você não consegue defender então a gente teve que fazer o turn around a empresa e focar na américa latina então a gente teve que fechar fechar muita operação fechando e voltando a gente vendeu o oriente médio a gente fechou a sudeste asiático e áfrica e a gente ficou na américa latina com só né é bastante mas com 12 países na américa latina e aí o uber já tinha nessa época ou não isso aí nesse meio tempo o uber começou o carro particular a gente só fazia táxi né e a proposta de valor é no começo o pessoal ficava assustado né com assim vou entrar no carro que eu não sei de quem que é e eles foram ganhando muito espaço e aí a gente teve que começar a combater bastante eles né então foi um momento de bastante estresse assim de tá voltando para a américa latina tá com desafio de de né o táxi contra o carro particular então foi foi bem estressante nessa época e tinha muita diferença assim no dos países em relação ao táxi mesmo assim sei lá tipo do brasil para o oriente médio assim alguma alguma coisa muita muito diferente é isso é impressionante sim desde rio são paulo já muda lembra é no rio você entrava no santana se sentava aquela cadeira ela afundava né tava normalmente molhado sem ar condicionado são paulo já era um carro melhor com ar condicionado é para mim o país que mais me surpreendeu na américa latina foi a bolívia a bolívia né eu cheguei lá comecei a andar no táxi é chamei um táxi e aí você entra no carro ele é um carro reformado é um carro que vem do japão né não tem para onde sucatear eles mandam o carro para bolívia e no japão eles dirigem do outro lado do carro dentro do carro eles ajustam então você vê o cara sentado no lado esquerdo mas é o banco do passageiro o cara faz uma gambiarra tem um volante ali meu deus velho não tem ar condicionado o carro velho né é ele é velho aí o cara bota uma cadeira de praia ele arrancou assim que bota cadeira de praia aí começa a andar né eu tô atrás um pouco de trás com escutar o barulho do chão do assoalho aí eu olho assim o assoalho tem uns caixa papelão eu tiro o assoalho tá já tá enferrujado já consigo ver o asfalto meu Deus imagina as conversas de bastidor você falando cara a gente vai pôr para rodar aí mesmo nesse aí vai então muda muito assim e pelo mundo é muito diferente né assim no táxi no Brasil ele tem uma renda boa nas Filipinas por exemplo é o pior trabalho que alguém pode ter ele ganha um dólar por dia e trabalha para alguém que tem quatro três quatro mil carros então cada país é muito diferente nesse aspecto e aí você chegaram até um ponto que daí se saíram vocês venderam e o fundo saiu e aí você foi para onde depois é a gente a eles continuam com o investidor basicamente a gente viu que a briga tava muito dura e o mercado de tecnologia tava naquela começando aquela aquele negócio de coloca dinheiro nas empresas queima a caixa para crescer para levantar outra rodada naquela aposta sobre aposta assim tem que queimar para ver se você sobrevive e vai passar para passar lá na frente depois e aí eu falei cara não é bem isso que eu acho que né que é muito risco né e um risco desproporcional a montar um negócio é só que era uma indústria que como tá entrando muito dinheiro se você não fizesse isso você tava fora do jogo sim né para quem joga pôquer mais ou menos isso tem alguém jogando muita ficha também tem que acompanhar jogar muita ficha senão você fica fora e aí a gente a gente decidiu vender a empresa é dá uma longa história aí mas a gente podia ter opção de juntar com 99 e vender para Didi ou né também na mesma época apareceu a que a cabify com o grupo Hakuten que é um grupo japonês é comprasse a gente aí a nossa conclusão é minha dos acionistas é que vamos tirar o o risco e vamos vender ao invés de juntar e continuar né nessa nessa pedalada junto com a 99 com a Didi a gente vendeu a empresa a cabify assumiu né é a empresa e aí eu acabei é eu ia tirar um tempo né para cá vou contar isso aqui a gente vai contar dois anos a gente foi vender empresa é assim algumas dos momentos de perrengue acho que os maiores foram é a Easy Taxi quase quebrou algumas vezes mas teve três vezes que era assim você tinha que escolher se você pagava salário ou você pagava o taxista né porque a gente recebeu dinheiro é e tinha que repassar para o taxista é a partir dele e assim não tinha dinheiro para pagar eles e os funcionários como é que dorme mano como você dorme cara é exato e né os dois alguém tem que decidir né você vai falar o que você vai fazer e a gente graças a Deus tomou as decisões certas conseguiu pagar todo mundo mas por três vezes a gente falou assim ferrou como que a gente faz aonde a gente vai tirar esse caixa para para pagar esses momentos foram de muito estresse então três vezes a gente falou assim talvez a gente não seja aqui semana que vem e a outra foi na hora da época da transação da empresa né imagina a gente tinha dois caminhos para para tomar o Uber estava crescendo muito é né a moral do time baixa é e essa época estava estressado assim mas no nível de da cabeça da cabeça formigar para cara cara é preciso fazer alguma coisa e aí eu comecei a praticar já praticava yoga mas ia sei lá duas três vezes por semana comecei todo dia é aí não tava resolvendo comecei de manhã e à noite todo dia no pico ali quando a gente tava negociando a venda para a da empresa e aí né deu foi o que eu me acalmou e conseguiu me levar até o final ali aí no dia que vendeu a empresa tudo ficou normal realmente parou de formigar a cabeça exato você vai lá você volta você cara e até dá um né igual sei lá fazer uma prova de endurance no dia seguinte daquela aquela depresinha né para cara mas e aquele frio na barriga né água batendo na bunda não tem é isso falta engraçado ou era isso né tipo não é que sim durante o processo você fica ali mas depois que você faz faça puta ou deveria acabou antes ou é agora né você fica meio que eu vou fazer num limbo ali e aí bom aí saiu tirou lá um ano não um sabático que que você fez a gente vendeu a empresa aí eu ia fazer a a fiz a transição e o cara vou tirar um um aninho aí para curtir aproveitar viajar e e aí nessas eu fui tomar uns café só para contar né com a experiência a transação e nesses cafés é fui com o davi velhos que é o fundador no nubank e fui tomar café com ele de meia hora eu fiquei umas três horas lá porque ele falou não você não vai sair daqui você tá sem destaque você não vai sair daqui aí comecei bater um papo com a turma lá e cabe ficando é fui para o nubank é logo não era bem começo né a empresa começou em 2013 entrei em 2017 é quando a empresa tinha 2 milhões de clientes 350 funcionários no comecinho é relativamente no começo eu fiquei até levei a empresa lá junto com quatro novamente é até empresa ter 20 milhões de clientes 2.500 funcionários mais 3.000 terceirizados você cuidou da operação era era diretor executivo que cuidava da da operação ali do cliente de quando eles cadastrava no aplicativo até infelizmente tem que cobrar um outro ali pouco problema só fez vezes 10 só sai de 2 milhões para 20 pouco problema e cara essa assim até para a gente falar um pouquinho mais também do nubank você veio do mercado financeiro né e aí depois deu uma guinada ali nessa nessa fase da da easy tax ali para o mundo de empreendedor isso foi foi ali a mudança de chave ali para você ter uma cabeça mais de empreendedor dentro do banco você já tinha você já tinha isso sei lá de casa da onde que vem essa essa mentalidade cara eu engraçado estava até pensando de carreira esses dias eu tinha meu pai ele 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 é empreendedor né eu tinha uma fábrica de plástico é fazer a cabia de forma de gelo né eu tenho cílios domésticos e eu tinha dois tios é que eram executivos de multinacional e eu sempre gostei dos dois eu falava cara os dois são legais mas assim no longo prazo eu queria ser empreendedor fazer coisas né tem o meu próprio negócio etc é só que racionalmente fazia mais sentido você começar como executivo né para fazer o pé de tempo de meia para aprender para depois empreender né então foi mais ou menos esse caminho que eu seguir aí eu fui fazer gv aqui em São Paulo aqui em São Paulo e aí falei poxa naturalmente quando você vai para para GV você vai virar na época você ia para consultoria ou para banco e aí caber indo para banco então e dentro de banco assim queira que não você tá empreendendo né você precisa se virar para para baixar cliente precisa né montar novas áreas precisa né tá passando a gente entra entra empreendedor exato mas acho que foi muito importante para mim para criar as ferramentas né de putz como pensar em planejamento né como estruturar uma empresa você tá numa empresa grande se entende como como funciona a roda gira né então foi muito importante é mas depois que eu me formei na GV eu fui morar fora então meu trabalho de carreira no mercado financeiro foi na Europa eu trabalhei no ABN né eu entrei no ABN a gente basicamente eu entrei lá no time de estratégia e M&A da Asset e a empresa foi vendida logo depois né foi quando o ABN tava tava para quebrar eles venderam então na verdade ajudei a separar a Asset e a gente juntar né no do BNP no Fortis depois virou o BNP o Fortis também quebrou o Fortis comprou quebrou o governo assumiu depois o BNP comprou então trabalhei para quatro para quatro pessoas diferentes mas sentado na mesma cadeira na mesma cadeira e aí voltando para o Nubank agora que você participou disso tudo e lá assim qual que era o desafio assim você foi chamado lá você falou que o Davi já conhecia ele ou não ele já conhecia já conhecia do mercado e qual que foi a conversa em que 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 você precisa fazer para ajudar o Nubank lá cara acho que o grande desafio até eu entrar era provar que o negócio era sustentável né a questão de clientes já tinha dois milhões de clientes beleza mas o cliente é rentável ou não né é e aí quando eu entrei foi a época que o Nubank já tava conseguindo aprovar que o cliente era rentável embora o mercado todo ficou assim ah o Nubank não vai ganhar dinheiro esse negócio vai quebrar é cara eu entrei foi cara eu tenho muita convicção que vai funcionar igual da Easy Taxi estava resolvendo um problema grande né quem gosta dos bancos atuais ninguém levantava a mão cara quem gosta de uma agência ninguém levantava a mão baita burócra nossa senhora então empreender é isso achar dor grande né e aí eu falei cara se tem uma dor grande o time é muito bom Davi a Cris e todo mundo que estava lá era muito bom cara é a aposta que eu faria e aqui é com muito mais certeza do que da Easy Taxi porque mobile já era uma realidade já tinha já tava um estágio mais avançado de empresa e aí quando eu entrei a gente já tava provando que o cliente era rentável então era momento de escalar né foi mais ou menos o que a gente fez na Easy Taxi indo para 30 países é cara como que a gente escala esse negócio como a gente contrata mais gente e mantém a qualidade do talento densidade do talento como que a gente expande né produtos como que a gente cresce todos os fluxos internos como a gente padroniza mais as coisas então foi bastante de ajudar a escalar o negócio entendi e nessa nessa época aí tinha alguma coisa de de esporte também o yoga ainda te acompanhar duas vezes por dia de manhã de aí começa a fazer três fazer uma no almoço também aí essa época a yoga eu já podia voltar para um nível normal né fazer duas três vezes por semana e aí eu comecei a correr é eu comecei a correr quando meus é um pouquinho antes quando o meu o meu filho nasceu né eu fui tem oito mas especialmente quando a Júlia nasceu era minha válvula de escape né porque ficou o dia inteiro ali né ou no trabalho ou em casa cuidando da criança mas foi cara eu preciso de um momento meu né e aí foi cara pelo menos meia hora uma hora por dia eu vou correr e essa época era aquela corrida assim bota o tênis sai para correr só vai para correr eu que ia para a rua para o parque eu morava perto do Ibira então você ia lá dava umas voltas no Ibira começou uma depois duas e aí foi mas assim corria dez quilômetros morrendo ali sem sem saber nada mas algum motivo especial para ser a corrida assim ou porque era mais fácil mesmo de fazer porque era mais fácil coloca no pé e vai eu achava que era e teve muito teve porque assim corrida é um comecinha meio que sei lá amo e odeio né a galera começa e não gosta e para cá não sei como é que vocês gostam de correr e aí você vai indo vai indo ou seja tipo já foi sentiu endorfinado o mano só que cara não faz o efeito acho que foi muito de ser de ser cabeça dura porque aquele negócio que corre um pouquinho fica sem fôlego aí anda e corre um pouquinho sem saber que né é assim que você começa o cara não é possível eu não consigo correr cinco quilômetros né você fica na cabeça não é possível mas às vezes sabe quando começa uma largada em prova eu juro por Deus cara várias vezes eu penso cara é um delírio coletivo ninguém tá gostando tá todo mundo só que tá todo mundo vendo ali falou não é possível que só eu que não tô gostando desse negócio depois passa se correndo eu não gosto estava falando Nova York ouvindo barulho dos passos e fala cara tá tudo será que tá todo mundo sofrendo igual eu tô aqui né cara e aí você foi você insistiu ali insisti e nessa época aí eu fiz a minha primeira prova nem lembro o ano mas deve ter sido 2017 é foi 10 foram 10 quilômetros né uma dessas provas de rua aqui de São Paulo é corri os 10 quilômetros é falando caraca meu como eu sou foda é assim mesmo cara hoje em dia você sai de boa né não ia da hora né cara é legal você vai ter esses marcos ali eu tava com tênis é não recomendado para corrida é meu deu canelite no meio da prova tava mancando assim é mesmo então foi totalmente tênis duro ali na verdade muito o sininho o calcanhar como chama o cabedal ali muito mole aí eu deslizava muito ele deslizava e eu pisava metade do calcanhar na 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 sola metade para fora para fora ali entendi canela vai para o espaço então comecei já com na corrida com né com o sonho do fisioterapeuta aí é para isso que a gente existe gente cara a gente entra na vida dos corredores nossa profissão tá garantida começa ali ou querer aumentar o volume né a distância ou baixar o peso aí uma hora chega na gente como é que foi o momento da do nubank aí como é que vocês foram escalando até chegar nesse momento de saída de lá diferente da da easy taxi o nubank ele foi muito organizado né que está que a inscrição muito rápido imagina né para crescer rápido você troca a velocidade você perde né no controle na organização como a easy taxi como nubank é um era é um banco a gente cresceu muito mais organizado a gente não podia crescer rápido a gente assim o que controla o crescimento é como bem você tá fazendo modelagem de crédito né como bem você está organizado nos processos nos controles então foi uma história de muito né não é uma montanha russa com muitas decisões foi uma bem estável né e e impressionante como a gente fala assim é não teve nenhum momento de crise né o banco sempre foi os fundamentos muito bem feitos então a era muito mais questão da gente manter e evoluir o que funcionava bem tá veja ficar apagando fogo que é o sonho de né de todo mundo tem uma empresa que no final do dia era o que cultura e densidade de talento né é engraçado lá como todo mundo que entrava dava um mês fala assim você mandado embora você vai conversar com quem se contratou assim você vai mandar embora depois de um mês como assim você acabou de entrar não quer assim eu olho para todo mundo que eu converso é todo mundo muito bom é não é normal isso a gente fala assim calma você é bom você é bom também sabe né a sobre o negócio é para você tá aprendendo etc então foi muito interessante de manter essa cultura nessa cabeça muito focada no cliente nessa cabeça de pensar no longo prazo obviamente também ser eficiente né pensar na rentabilidade do banco é e manter a qualidade do talento é foi muito legal e aí quando a gente vai crescendo né é como que a gente usa tecnologia né ao invés de usar braço né para fazer esse negócio crescer especialmente operação né como que a gente faz para servir o cliente melhor sem precisar aumentar custo né então você vê que hoje uma das grandes vantagens competitivas no nubank é custo porque se o custo é mais baixo não preciso cobrar taxa do cliente eu consigo oferecer né um juros melhor sim e assim vai eu não né o nubank no caso isso aí faz um tempo de lá e ainda minha cabeça ainda tá lá é muita cabeça de dor não a cultura e aí você saiu de lá assim você chegou no limite também eu recebeu uma outra proposta ou tipo já fiz meu trabalho que era para fazer aqui então eu fiquei eu fiquei lá até um pouco antes da pandemia até eu sair eu saí olha isso eu tava emendei com a Easy Taxi então o banco tinha crescido já não tava mas naquele negócio de vai lá e constrói né começou a virar uma uma organização maior né então muito muito coordenar etc e aí já não tá ficando tão interessante assim para mim e nisso também o Davi ele sempre foi lá e falou assim cara preciso montar times que já construíram o que eu quero fazer e a gente tava nessa época já valia 10 bilhões de dólares cara que ninguém construiu uma empresa de 100 bilhões de dólares é e aí ele falou vou trazer algumas pessoas mais sêniores que já montaram empresa de 10 bilhões do Google do Facebook etc do Capital One que é uma das inspirações do nubank é para formar esse novo nessa nova diretoria é falei putz já já não eu gosto de fazer né e aí agora ainda vai entrar um time eu vou perder a parte estratégica acho que faz menos sentido entendi aí eu falei cara já que eu não tirei meu sabático na época da quando eu vendia Easy Taxi vai ser agora aí eu 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 coordenei com minha esposa falei ó ela também já tava querendo dar uma descansada ela saiu em em no final de novembro é de 2019 tirou ficou um mês em em Bali lá na Indonésia fazendo um retiro de yoga curtindo e aí eu ia aí eu combinei lá no nubank saí em fevereiro de 20 aí eu saí em fevereiro de 20 três dias antes em março três dias antes de eu viajar que era a minha vez de ficar um mês sozinho pandemia fecha tudo fecha tudo nossa e aí o meu sabático foi ficar em casa né com as crianças dando aula para as crianças cara foi divertido mas não foi o que tinha sido planejado por dia estar em barro é mas deve ter rolado a deprê ali né não é foda a gente para essa época foi pesada né você tinha duas crianças também você já tinha dois filhos já tinha dois filhos é bom período de pandemia continuou meditando porque correr também foi uma coisa que no começo a galera ficou depois começou a ver tá ou saia muito cedo né para não cruzar com as pessoas a galera falava de cima sai da rua aí foi aquele momento que você não sabe cara eu eu lembro mano eu saindo com a minha filha aqui você tá fazendo na rua é gritando você é um responsável cara tinha ninguém do meu lado assim você é um responsável aí a galera começou a fazer máscara para correr né tinha aquelas máscaras ali nossa era horrível né horrível cara então aí com a pandemia minha esposa achava que eu tinha acabado o mundo né walking dead então não podia sair de casa não ser para buscar comida então eu parei de correr fazer e a gente ficou praticando yoga por né por por vídeo e aí eu também comecei a fazer funcional mas aqueles funcionais de pega galão de água só para manter e obviamente que não deu certo né não dá para essa motivação isso acho que talvez seja coisa que eu mais me arrependi na pandemia de não ter comprado uma esteira uma bicicleta alguma coisa e fazer em casa então podia ter dois anos ali porque ia ter treinado um monte mas foi difícil cara um monte de gente também tentava comprar a esteira já não tinha achava que sei lá no mês que vem vai voltar e era sempre aquele negócio né sempre esperando o mês seguinte né mas nisso nem sabia que existia triatlon assim sabia fácil então os malucos aí ou ciclismo que que era ciclismo para mim é quando eu tava indo para Campos de Jordão focar que que esse jota tá fazendo pedalando aqui na na estrada né assim o cara é louco né que não pega um carro você nunca tinha parado para tipo ver sobre o triatlon né não para mim era coisa de maluco e era mesmo lembra no começo do do triatlon todo mundo ia fazia o resto pessoal olhava assim o que 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 esse cara tá fazendo né hoje tá tá ficando cada vez mais na moda cada vez mais comum é e aí como é que foi a pandemia final de pandemia evolução aí nas nas modalidades aí no na verdade o triatlon entrou eu voltei a fazer esporte mesmo pós-pandemia já tava acabando quando um mês antes de começar a vacina é foi em março de 21 né é em fevereiro eu peguei um ou uma abril ali mas começo de 21 eu peguei um covid eu fiquei mal 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 assim eu fui internado é não cheguei aí para a UTI mas eu tinha um dia que falei é hoje que eu vou e por acaso nesse dia eu comecei a melhorar então tava no limite é só que me afetou muito fiquei com 50% da capacidade respiratória e aí eu fui para casa né fiz aquela física de respiração até de de para andar cara eu não conseguia subir escada doer a minha panturrilha ficou frágil fiquei muito frágil porque comeu muito a minha massa muscular assim demorou e aí eu não conseguia recuperar né né foi bem a época que meu filho começou a aprender a andar de bicicleta e aí como tava ainda deserta as ruas eu pegava que eu tava na bicicleta né é e fala assim ah pedala aí ele peda aí eu fala anda aqui no quarteirão vai e volta e aí o moleque empolgado sai andando e não volta e eu tendo que correr atrás dele eu não conseguia correr uma quadra eu tinha que parar assim mas de doer o pulmão nossa ardei ardei meu pulmão vai falhar não conseguia correr uma quadra é e ficou nisso aí por causa do meu filho de uma quadra virou duas no desespero ali quando ele ia para uma avenida conseguia correr quatro cinco é só que não passava disso correr cinco quilômetros era assim cara uma vitória aí nisso uns amigos apostaram né aquelas maluquices né ah duvido que você consiga fazer alguém falou ah eu faço Ironman meio Ironman aí o outro falou assim duvido que você conseguiria fazer e eles apostaram no dia seguinte o cara acordou e teve que fazer um meio o na verdade o olímpico clássicas apostas só que sem treino nenhum não assim na rua o cara falou assim pegou o personal dele falou preciso fazer um olímpico hoje nada na piscina do fulano pedala até a marginal faz ali né e corre na nossa no parque do povo do nada assim o cara não treinava nada não corria não nada e o cara conseguiu fazer sei lá em quatro cinco anos né mas sim conseguiu fazer e isso ele falou porra Denis é vamos fazer achei legal mas vamos treinar e fazer eu falei vamos e foi o Nardon foi o Nardon inclusive foi o Nardon é e só que aí ele acabou focando mas o Nardon fez o desafio não ele que falou é o ele que fez o desafio ele que fez o desafio nossa eu não lembro o tempo assim mas é o bom que ele sabia nadar ele vem na natação então ele que era um maluco entendi e e aí ele me pirou ou é vamos fazer vamos fazer e aí eu comecei né nisso entre eu pegar o o vídeo é era começo de 21 final de 21 é por causa da pandemia etc eu tava muito gordo eu normalmente sempre pesei 70 72 estava com 80 quilos é só tinha ficado assim quando trabalhava no mercado financeiro é e aí eu falei cara não tô não conseguia correr corticoide também né dá aquela inchada aí eu falei cara na virada do ano que o Nardon fez a provocação eu falei cara eu tava precisando de um desafio aí aí eu falei eu topo né porque além do físico é eu só percebi depois que eu comecei mas além do físico tá engordado muito eu tava num ano que eu tava era para curtir eu não consegui curtir porque eu não consegui viajar né etc e eu tava especialmente sem desafio né minha vida assim foi movida para o desafio profissional você tá lá no banco você tá montando estaque você tá montando no bank você vai para um marasmo e aí eu comecei a entrar assim quase em depressão se bobear é considerado depressão assim mas eu tava mal acordava que eu vou fazer olhar para a parede não tinha energia para nada sim é e é ficar preciso preciso de um desafio e aí coincidiu com isso falei vou fazer já que eu preciso perder peso preciso de um desafio vou fazer um meio e não bem na verdade fazer triatlon triatlon nem sabia se ia ser full meio que era só treinar para o triatlon e aí depois dessa decisão que você fez você falou com por exemplo o caio né que a gente trouxe aqui já gravou como é que você chegou nele tem que é o alguém já treinava é o caio adora que eu beba caiu e dá uns carros lá no WhatsApp como tá bebendo não sei o que agora ele tá falando episódio dele tá falando foi o primeiro treinador né e eu lembro que ele ele passava de bike eu falei isso no episódio dele cara ele pegava aqui assim ó na gordura sua assim puxar por que que é isso aqui não sei que no meio da rua assim você tomava um susto já tá sendo assaltado ali muito doido era caio loucura né a loucura é mas a pergunta era do nada como é que chegou ele é como é que você conheceu ele é aí eu falei cara eu vou achar alguém para ajudar porque eu lembro que lembra fiz uma prova até hoje até esse momento tinha feito uma prova de dez quilômetros tinha me machucado para deixa eu pegar uma assessoria para me ajudar a treinar e aí eu peguei algumas indicações é e aí o um amigo nosso o Bruno Prado que foi quem tinha feito triatlon é que falou para o Nardom que eu ia acontecer uma aposta lá é ele indicou na verdade um outro uma outra pessoa indicou é falou Bruno Prado esse cara esse cara é bom quero Caio aí eu bati um papo com ele bate com outras assessorias e gostei do do perfil do Caio foi pô vai ser legal aqui ele vai te cobrar muito mas também você vê que ele se preocupa com você ele vai te ajudar ali né desde como amarra o cadastro ali para quem tá começando né até que bicicleta etc então foi foi vai ser legal e falando isso galera ouvindo cara e exatamente isso o Caio ele foi meu primeiro treinador aí depois mudei de assessoria tal e eu lembro sei lá faz pouco tempo assim acho que até falei isso no episódio dele eu treinando lá no parque do povo dando uma volta faz pouco tempo esse ano aí ele tava de bike me encontrou aí ele cara ele conversando assim aí ele bateu o olho ele olhou no meu tênis e falou não pera aí aí ele desceu deixou a bike no canto falou não você não sabe amarrar seu tênis cara imagina no parque do povo ele ele é de ajoelhado desamarrando meu tênis falou não você vai passar aqui passar ali tal cara o Fábio sempre desamar o tênis velho todo o tempo mas os cardastros não são bons cara hoje em dia cara mas aí você não é né não eles eles saem cara tem que dar dois dois laços tem alguns que eu não vou falar marca aqui tudo mas tem um marcas é tem um tem uns que eles fazem como se fosse um mais áspero assim que aí é mais difícil soltar mas tem uns que desamar mas a mas a Tati a minha esposa fala que eu sou o melhor melhor do mundo em desamarrar você mesmo e qual foi a primeira prova de triátil aí que você fez então aí falei na virada do ano falei vou fazer triátil aí janeiro férias deixa para depois fevereiro falo com o Caio final de fevereiro começo de março ali começa treinar com o Caio não tinha bicicleta não tinha nada né a roda aí vou lá na academia né aí eu pedalando a bike da academia bike de spinning e eu achava que aquilo era uma bike de uma rodinha lá da spinning tem dois lugares para segurar falei aí você deve ser igual né aí meus amigos pedalam mas tá nem isso daí não é uma bicicleta não é só colocar umas rodas aqui assim totalmente ignorante e aí nisso começou a juntar uma turma de amigos para fazer o pra treinar e um deles falou cara vou fazer o rio lembrando comecei a não conseguia correr cinco quilômetros isso teve meio de fevereiro é e aí a gente se inscreveu para para o meio do rio em junho né é junho junho e aí a nisso meu carnaval tinha viagem eu ia esquiar depois tinha um monte de viagem marcada é só mandei lá para o Caio Caio não sei se dá ou não mas eu comprei o 70 me inscrevi no 70.3 do rio e gritou para caramba né você é maluco como assim eu imagino eu não conseguia correr cinco quilômetros estava começando ali eu cheguei nas primeiras semanas foi cara cara vai ter que dar é o meu desafio é o meu desafio porque eu falei assim cara eu me conheço se água não bate no bumbum ali eu não faço né eu sou movido a desafio é e tem gente que o desafio é tempo né cara precisa fazer em quatro horas quatro e pouco quatro e meia e o meu é cara eu não consigo correr cinco quilômetros e eu sempre fui tive facilidade esporte mas eu sempre fui muito ruim de resistência assim né eu sempre falava cara nunca vou conseguir correr 21 quilômetros 42 e tal então eu vou para o Endurance porque aí é o desafio master né e aí eu me inscrevi eu tive de treino mesmo acho que deu três que aí também tem o polimento no final acho que deu menos de três meses ou três meses assim então foi foi e como foi no dia no dia da prova passou um calor lá no rio né cara então aí assim a primeira você toma fala curte 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 né mas a verdade sendo curto você tá meio estressado ali cara o que tá acontecendo né como faz muita coisa muita coisa é só de mala que tem que levar de coisa e aí foi quando a gente foi para o rio foi legal e uns uns dias antes que você curte a viagem né e aí você não chega para fazer a prova aquela vibe da cidade os amigos encontrando como todo o cara que tá fazendo a primeira vez só falava de teatro que que a gente vai comer de alimentação que que eu vou comer hoje olha o prato ali será que eu vou comer isso vou passar mal como se nunca tivesse comida na vida e o macarrãozinho aí porra será que eu vou passar mal e aí no cara foi ano foi ano passado ano passado 2022 tava é frio e o mar tava assim com onda de um metro e meio dois né é eu vim eu vim da natação o que eu tinha mais facilidade dos três a natação mas sim mar de um e-mail dois não é de brincar ai que era outro trajeto ainda né era antigo era lá no recreio recreio é na macumba né e aí o cara no dia acordei ali quatro e pouco da manhã abri a janela olhei e falei cara o mar calmo mas não tinha uma onda cara é hoje é hoje vai dar bom aí a gente foi fez a prova foi super legal e a natação tá correnteza errei um pouco a correnteza ali a bike que é o meu pior né tem ninguém então eu descobri que ciclistamente né ele chega lá fala tem subida não não é tranquilo tem uma mega subida naquele trajeto para quem já fez assim é uma subida louvável ali e aí você bate do outro lado você tem já voltar não tem um tempo de descanso e aí a corrida é tava frio os dias no dia bateu 30 graus com sensação térmica de uns 32 34 você deixou a bike ali né e assim eu dosei bem a bicicleta mas é muito difícil é para quem não tá acostumado correr depois de pedalar aí naquele calor cara aí sofri é a primeira volta foi bem a segunda deu uma sofrida a terceira não sei porque eu acho que a adrenalina de acabar voltou e corri e aqui que eu percebi foi cara eu vou curtir né assim não é tempo que vou fazer aqui eu vim aqui para o desafio de acabar vou curtir e o que mais me deu energia foi muito legal que foi ajudar as pessoas é não sabia que tinha esse lado e aí você tá correndo você tá na bike lá se viu um cara sofrendo você fala cara baixa a cabeça e vai né aí na corrida você vê um cara tá correndo para começar a andar você não vamos vamos vem comigo até o próximo ponto da água numa dessas eu tô correndo falando vamos vamos você consegue aí o cara Denis era um amigo meu é louco era um amigo se tivesse combinado não ia dar e isso aconteceu algumas vezes nessa prova eu tava corrente um cara sentando a calçada eu não desiste não desiste dele aí era um amigo meu Marcelinho do Rio e eu não tô nem na prova então corre comigo ele só tava lá torcendo né aí ele correu um pedacinho lá um dois quilômetros comigo e foi então foi muito legal de foi bem participativo assim terminei assim não foi assim eu queria acabar né eu achava que era isso cara e foi mais ou menos o tempo que eu achei que ia fazer achei que ia fazer umas seis horas fiz em seis e três então legal e aí acabou e aí qual que foi a tipo vou fazer outra ou não isso aqui não esquece já já fiz Caio te deu parabéns ou falou ou te deu esporro não não ficou orgulhoso 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 é e aí o nessa cara putz essa história foi incrível um amigo nosso a gente foi em três é um deles queria bater tempo que era fazer sub-5 é aí o cara foi na pressão era primeiro dele é só que ele ele performava bem não conseguiu fazer o sub-5 então ele acabou morto né é repetitindo se ia fazer outro ou não um outro o outro amigo nosso foi para curtir é cara ele chutou uma pedra antes começar a prova no final da prova ele ele descobriu tá com o dedo quebrado ele fez a prova de dedo quebrado nossa adrenalina é tão grande mas depois deve ter doído e aí mas ele eu a gente focar vamos fazer outro dia queira se inscrever aí o Caio sabiamente o calma se eu sou uma adrenalina alta espera ver que aí que vocês acham e depois de de dormir e aí eu e aí eu aí eu comecei minha esposa o cara nossa vida mudou muito né era a gente na pandemia sempre foi mas aprender mais ainda de bebê né curtir os amigos marcar churrasco jantar e encher a cara uma vida boêmia o Thiago gosta da boa é boa é boa mas não é ruim né quando você começa a fazer muito esporte você percebe cara é tem que ter um equilíbrio porque não dá para todo dia 3 4 vezes na semana além do peso a disposição energia até a velocidade de pensamento muda muito e aí a gente minha esposa começou a pedalar né ela falou Denis cara não consigo mais assim não vou beber sozinha em casa né e muito parceira com cara vou começar a pedalar aí ela juntou lá com a turma da Lulu começou a pedalar né eu vi as meninas tenta lá né ver se funciona aconteceu pedalar e aí o segundo semestre do ano passado eu peguei mais para fazer bike né então fazer provas de bike aí eu fiz o o let up do do rio legal do rio não desculpa de campos né de novo é já era um desafio fazer as subidas e descidas aí eu falei cara quer saber vou fazer o longo aí a diversão foi pedalar o acho que é 109 120 109 né quilômetros lá na nas pirambeiras aí os 90 vai ficar fácil depois da minha cabeça foi sua cabeça como eu tinha ido né o pior tinha sido a bike no outro foi cara vou treinar vai da questão de referência cara a sua esposa ela pedala treina com a dela é o Lufive com a Gisele e aí esse ano você fez São Paulo né 2023 aqui você fez o meio de São Paulo isso aí virou o ano gente entrou nesse ano aí eu falei cara é aquele negócio que todo mundo deve passar por isso né você começa a entrar muita endorfina no corpo você começa a se empolgar também com as provas aí começou esse ano eu me inscrevi meio para tudo é meia maratona de São Paulo aí tinha o let up do rio o 70.3 do rio é e aí no meio desse logo depois a um amigo meu falou vamos correr a meia maratona de Nova York não se a gente for ter Nova agora que vão correr a maratona inteira né aí ele eu achei que não ia topar ele vamos então lá agora não dá para dar para trás aí eu falei então vamos aí no começo você já se inscreveu para maratona e para para o 73 de do Rio São Paulo é não do Rio do Rio aqui aí o senhor eu tava entendendo como não funcionava em mais ou menos fevereiro eu tava correndo tá treinando e antes de começar o ciclo eu machuquei eu peguei uma canelite é que bateu forte em abril é então e foi uma canelite meio forte é acho que o nível não foi alto mas a dor tava grande e aí eu não consegui fazer aí eu não ia dar tempo da de hora de fazer a do Rio entendi aí eu aí eu joguei para São Paulo transferiu para São Paulo aí eu comecei a treinar para de São Paulo cara eu peguei sei lá que aconteceu no meio do ano tá aquela onda de de gripe cara eu fiquei um mês e meio que eu sei treinar toda vez que eu ia voltar treinar baixar minha resistência minha e eu ficava minha imunidade e eu ficava doente isso além disso você também já já tava inscrito para Nova York né já tava então eu devia estar pensando aí eu falei cara eu falei eu não vou fazer São Paulo vou tentar salvar o ano e fazer pelo menos a maratona que é o mais caro de todos né você pensar o impacto financeiro aí nisso eu comecei treinar para maratona aí acho que o acúmulo do pedal a experiência que eu peguei do pedal do do da etapa ajudou muito chegou duas semanas antes é ficar caiu vou fazer São Paulo ele cara eu acho que dá se você não forçar que você tá tá com o volume da corrida bike você já tem experiência é dá e aí eu vou completar a prova vai né faz na manha aí você deve ter começado a olhar o clima né aí começou a ver aquela onda de calor vindo naquela previsão de ser o dia mais quente do ano no dia da prova na semana só ia subindo assim 34 35 38 a gente tava na trans a gente tava conversando da transmissão a gente tava lá eu lembro que sei lá era oito ou nove da manhã já tava muito quente cara já tava muito que meio dia assim tava absurdo mano é quando eu fui mudar a prova do rio que eu tinha machucado cara foi aqui que tem no segundo semestre a gente já São Paulo Maceió Fortaleza vou fazer São Paulo porque eu sofri no calor do da corrida do rio é mal sabia eu que São Paulo ia bater sensação de 30 e é muito louco mano que 2022 ano passado e ano passado muito frio frio foi muito frio São Paulo e mas aí foi legal foi um desafio legal e mesmo não treinando eu fiz um tempo melhor que já né e curti muito a prova assim também então é a segunda vez já é bem mais fácil né você tem menos ansiedade assim de falar cara que eu preciso fazer tô perdido aqui ou não é em casa já tem uma uma experiência assim né de onde você treina tal e aí você o que o Rio São Paulo foi setembro e Nova York agora foi novembro foi novembro é dois meses depois aí como é que foi aumentando o volume e como é que foi no dia da prova viagem a primeira né primeira maratona e assim ó eu lembro que eu fiz 10 quilômetros aí eu tinha me inscrito para 20 para o 21k de São Paulo no primeiro semestre de ano eu me machuquei da canelite não fiz então eu fui eu fiz uma prova de 10 quilômetros e aí eu tinha maratona já tinha corrido 21 no meio do triatlon aqui é diferente né E aí eu fui para maratona então tinha experiência nenhuma se é totalmente errado eu não recomendo para ninguém é um clássico é um clássico mas aquele negócio da empolgação já cori 21 depois de pedalar vou correr maratona é mas foi foi também uma semana antes cara se eu não fui zoado fisicado uma semana antes de me deu uma inflamação na articulação do pé lá do tornozelo então uma semana e meia duas antes então não consegui correr nem sabia se conseguiu fazer a prova direito é mas fui e aí saiu o Caio falou cara vai de boa você vai ficar nesse peixe aqui perna você vai ser coração você tem pulmão você tem vamos ver se você tem perna tem tornozelo no caso né e é o brinco que eu sou o rock balboa assim não é talento né nada que eu tenho mas cara a resiliência ali né acho que tá é do cara correr quatro horas ali para quem sofreu que sofreu na easy taxi ali né viajando país quebra não quebra cara isso aqui é um passeio no parque a dor é diferente sabe que vai acabar a dor é diferente mas são quatro horas né você sabe que vai acontecer no final tem um final né ai cara e o o Caio até mesmo eu mandei a mensagem para ele ficar cara o Denis vai vir aqui e tal e e aí ele mandou uma pergunta lá ele falou cara é fala para ele tentar ver esse link você já tá fazendo né mas entre a esses esportes de né e o processo do do treinamento e da prova com o empreendedorismo né que você tá acostumado não só a tá ali né dentro de empresa mas também hoje você dá nessa consultor da consultoria treinamento né como é que você vê esse paralelo ali você acha que os empreendedores pode se beneficiar né e o contrário também pode ser muito aprendizado e quando você tá treinando você ficar pensando nisso né você vai correr só duas horas dá tempo de pensar em muita coisa tem várias coisas que eu aprendi vou tentar se tivesse feito uma lista talvez ficasse mais organizado mas acho que a primeira é você se cercar de time bom concorda você não monta uma empresa sozinho vocês estão montando aqui vocês já falaram ó pô fulano ajudou com isso um vai porque ela vai fechar patrocínio disso o outro vai fazer aquilo então você tem um time bom sozinho você é muito difícil dá mas é muito difícil fazer o negócio dar certo no esporte a mesma coisa comecei no triatlon até porque eu ia fazer um negócio muito rápido do zero cara a única coisa que eu preciso fazer é me preparar bem e não me machucar aí vai lá treinador né descobri que físio não é só para quando você quebra o braço é realmente para prevenir né então você fazer físio descobrir o que era o que um osteopata faz o osteopata fala o osteopata é é descobrir muito sobre nutrição para mim nutrição era só para emagrecer descobrir cara que meu ajuda muito né a você conseguir dar o render os treinos etc recuperar descobrir também a dormir melhor assim vai então me cerquei de pessoas boas então esse é um dois não só de profissionais mais bons mas de uma rede de apoio forte então ter pessoas que estavam passando pelo mesmo processo de treino com mais experiência ou também começando é importante né que quando você vai empreender é difícil porque você tem né vocês devem ver isso bastante tem coisa que você não pode falar para o seu investidor certo não é que você não pode vocês não quer né eu não posso falar assim todos os problemas estão dando senão o cara desiste e tem coisa que você não vai falar para o seu time você precisa blindar um pouco time né você vai sim passar a realidade mas você fala todos os problemas tem o pessoal no dia seguinte não aparece no escritório então você fica é uma posição meio solitária né se quanto mais você cresce mais que essa organização e você na sua carreira mais solitário é então tem uma boa rede de apoio eu falo começa em casa né da esposa da família etc e também de amigos né então por exemplo na lá na a gente tem uma uma turma lá do de empreendedores que chama é pôquer máfia lá quem joga pôquer né mas especialmente um apoio grande agora puto não bate minha meta como que eu faço né a variável da turma né conversas dessas desde cara como como estrutura um plano de crescimento só copos quer que seja animar uma rede de apoio é muito importante no esporte também porque puto começou uma dor cara alguém já teve essa dor a fala falando de tal né vai tratar só já fez físico até cara também tô com dor eu também tô sofrendo tá com treino tá sozinho né consegue me acompanhar no treino não sei o que então né acho que o primeiro é ter uma equipe muito boa com você dois ter essa rede de apoio é três para mim é cara treino difícil prova fácil né acho que não no trabalho também você vai crescendo lá vai leva nas coxas não se dedica muito uma hora dá problema na empresa você vai olhar tá inchado né você não fez cresceu de qualquer jeito tá inchado o teu quadro de funcionários né você parou de falar com o cliente parou de rodar loja parou de falar com atender telefone falar cliente você pode ficar distante do cliente seu produto ficar defasado então acho que tá né é tá muito ali preparando para os dias difíceis né o dia da prova é importante é na bonança que você se prepara para o momento de crise então isso é legal acho que é bem importante né não pular treino também ali se é no dia a dia e isso é bom calmo e a outra para mim é cara descansar cara quando você vai trabalhar seja como executivo com empreendedor que você acha que você é o super homem cara nem você falou que tá eles engordou pra caramba a gente não descansava eu também engordei pra caramba uma época lá do banco que disse cara que você pensa quanto mais eu trabalhar melhor eu vou performar e não é verdade a gente sabe também no esporte de endurance se você se matar em todo o treino tem um teste você se machuca ou da overtraining ou se enche o saco e fala cara não vou fazer outra coisa não quero mais treinar né é muito ruim vou beber e então saber que é é uma maratona de só que ser de sprints né você tem que saber quando dá trabalho se matar de trabalhar tem época você tá tirando empresas zero você vai se matar de trabalhar depois precisa aprender calma deixa você balancear um pouco melhor putz agora tem um momento que você faz levantar uma rodada um momento de expansão vou dar uma acelerada de novo depois acelerar então saber dosar porque nessa empresa você vai fazer ela para durar 10 20 30 anos também é um enderrant né então legal bons pontos bons esse é o corte em vini maker o link entre o esporte legal demais lembrei de várias coisas que você falando esse último da se lembra do episódio da mônica sacarelli que foi o grão e hoje tá na grão lá com o grupo primo e ela falou a mesma coisa que normalmente o pessoal associa tipo falar se eu for treinar eu vou perder uma hora do meu dia que eu poderia estar produzindo mas a equação não é essa né você vai sentir muito melhor e tudo vai funcionar melhor tinha um amigo meu que ele falou uma coisa que que mudou minha forma de pensar sobre isso faz muito sentido assim para você performar no trabalho você precisa estar com a cabeça e corpo bom então o esporte é parte da sua da da suas responsabilidades do trabalho faz muito sentido né faz parte também né parte se você não colocar na agenda total eu preciso falar com o meu time eu preciso olhar o orçamento eu preciso falar com o cliente eu preciso cuidar de mim para fazer esporte para que daqui dois meses três meses um ano dez anos eu vou voltar bem né para tocar essa empresa então e o e o primeiro ponto eu lembro lembrei do que você falou que a gente vai falar tudo para o time né para os investidores é quando o pessoal vira posição de liderança ou lá no hc ou na quer eu falo assim seja a vida é bela porque a vida é bela não sei se você lembra desse filme da criancinha da criancinha que aí o pai ele vai dando uma contornada eu falei então você tá na gestão média ali né está entre os executivos e o time lá embaixo então vai vir muita coisa lá de cima que você vai ter que dar uma filtrada e se jogar tudo ali só que isso é difícil né porque você acaba tendo que dar uma contornada ali porque você é um é como se fosse um um CEO da tua área ali né ali você tem vai controlando ali se você não filtra tudo né o o time desanda ali né e é pesado isso né é verdade e eu assim eu sou a favor muito de transparência tem várias formas de tocar uma empresa isso mas eu sou muito a favor da transparência né porque já era confiança mas é que é muito a transparência a comunicação ela é boa mas ela precisa ser dosada tem que dosar você né né porque está que você não tinha caixa para pagar funcionário ou ou tá imagina só o funcionário é que eu pago né eu pago você eu pago outro não dá mas você fala assim cara a gente precisa melhorar a caixa que a gente tem uma situação delicada de caixa é a mesma mensagem sim certo é então tem que saber dosar a não ser até dois problemas até o problema e esse é teu problema do cara que tá ouvindo aquilo mas oi nova york velho como que foi a maratona é tudo que falam é uma média cara você fez uma média até quando eu fui postar lá no instagram é ficar um dos dias mais felizes da minha vida é incrível é incrível sim é o que falam mesmo 42 quilômetros com gente não fala que das medias é a principal assim só fiz uma então posso falar dessa mas que que é legal cara são 42 quilômetros é todas começam acabam no mesmo lugar essa não se você larga se olha lá no horizonte você fala é para lá que eu tenho que ir não dá para parar antes vou chegar lá então você tá vendo para você tem que ir isso é muito legal é a logística é uma funça mas também é parte do de ser diferente né você pegar um homem chegar lá ficaram uma concentração um monte de gente ansiosa lá para largar e mas o mais impressionante é que os 42 quilômetros tem torcida é e não é uma torcida que tá lá né é torcendo e é a galera que tá lá para vibrar com você então o único lugar que não tem é é são as duas pontes né você larga na para cruzar esta está na island e na queensborough que é para entrar na em mahatã essas não tem é e você sente a diferença que é ter torcido ou não aqui eles além de ser subida né tá você só escuta parece uma marcha né todo mundo é a cadência começa a ficar igual de todo mundo acho que o pessoal entra em sintonia dum 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 e aquele silêncio você sai da ponte e tem uma galera gritando cara você precisa controlar a pace que se não você né você acelera demais você quebra e aí cada bairro que você vai tem uma cultura diferente né é o público é diferente então você vai cada um torcendo de uma forma diferente e aí você tá correndo é aí você começa a você tá corria mais mais pelos lados para não ficar muito cheio e aí você vinha uma galera ainda do meio para o lado aí era era o bairro dele então aí o cara ia lá abraçava a galera que da hora aí no outro bairro era outra galera que ia lá então né os amigos vão para torcer no meio ela tá tava contando antes tem uma parte lá que é uma subida aquela que vai te quebrando aos poucos ela não é muito íngreme mas não acaba e você vai olhando você não vê o final dela isso para o final ou não no quilômetro 10 15 ali né é e aí não tem um carro de bombeiro os caras ligam a sirene todos os corredores começam a gritar juntos sem uma vibe muito legal e você foi liso assim na prova inteira curtiu a prova ou de uma quebradinha como é que foi cara eu achei que não tava preparado é lembra que umas duas semanas correr o meu ciclo minha corrida mais longa foi 24 quilômetros é tudo bem que já corrido 10 anos né então o acúmulo da semana foi bom mas para quem não sabe mas tem que correr só uns 30 33 ali na corrida mais longa para estar relativamente pronto então não tava preparado mas falei a vamos né no máximo mais devagar e acaba já tinha feito o ciclo 70.3 uma confiança ali de falar cara seis horas o coração aguenta e e aí eu fui para fazer né o cara acaba vai 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 de boa para acabar aí eu falei na minha cabeça eu quero fazer umas quatro horas eu fiz em quatro quatro seis eu sabia que você subi quatro mais perto de quatro melhor aí você pegou uma prova dura também né é cheio de ponte de subida que eu falei na minha cabeça não vou ver para frente mas eu quero correr uma maratona na vida para falar que eu fiz e falaram de todo mundo que eu perguntei e fala cara se for fazer uma só faz Nova York não vai por causa dessa torcida aí ele falou vai que é só uma então vai fazer outra coisa é mais fácil baixar tempo agora né eu pego uma reta certeza você foi de cafeinar meu lá né vestidinho tal foi foi é qualquer é você ver né o que você vai é a cabeça não para lembra que eu entrei no triatlon que eu tava sem desafio e aí quando eu entrei no triatlon aí você já começa a pensar o mal de todo empreendedor né como que eu como que o pessoal ganha dinheiro com isso que modelo de negócio que existem aqui né aí você vai fazer conta prova como que a prova né se sustenta patrocínio quanto que vem de inscrição e aí quando você começa a estudar equipamentos com a sua equipamento e aí eu entrei e comecei a olhar nutrição é e aí o o Bruno da supercófila já tinha feito gestão o gestão o G4 lá educação ele tinha feito a imersão que tinha conhecido ele em 2019 só que nessa época não sabia né para mim para mim era coisa de rato de academia aí a gente fazia kitesurf a gente ficou próximo pelo kitesurf e aí quando eu comecei a fazer o triatlon eu fiquei mais próximo dele comecei para putz tô olhando alimentação etc e hoje sou um advisor lá da da supercófila e aí falando até puxando o gancho que você puxou da do G4 assim hoje você participa de todas as imersões de curso que qualquer sua pega o supercófila aí velho trouxe aqui que foi o gancho ó tem temos vamos eu tomei de manhã então a tarde eu vim para o vinho estamos fazendo público ainda não mas nós poderemos fazer em breve é o Bruno lá é o Bruno Bruno tá em salvador tá no supercófila cara tem tudo a ver com esse tema vamos trocar uma ideia depois temos vários produtos ali sabe que é o mais legal fui visitar a empresa em salvador e o Bruno ele faz kite ele já fez triatlon é tem o que eu realmente o cara que manda lá nos patrocínios é ele corre e ele tá quase no sub-3 ali vai fazer um sub-3 esse ano que vem né 24 né e tem o Edu que pedala muito cara mas pedala assim é profissional aposentado a gente brinca né o cara pedala junto lá com o Chimorro com esses caras né eu brinco que eu passei uma vez lá em Romeiros mas eu tava de carro né só assim vai passar ele né e eu falei que eu perguntei do né do G4 o que que é o até para quem não não conhece que tá ouvindo a gente tem muita gente empreendedor que ouve é porque assim eu já ouvi a história do Bruno ele contando em alguns podcast lá atrás antes da pandemia como é que ele começou que antes era tudo separado lá e aí depois ele chegou nisso aqui né no produto final que hoje é o que todo mundo conhece que tá tudo numa embalagem diferente já tudo misturado né mas foi no começo era era tudo separado ali né o negócio do do Bullet Coffee né e e aí o G4 né e vocês todos tem uma função ali eu não sei que momento que vocês pegaram eles né usando eles como case mas vocês tem uma função ali de ajudar uma acelerada ali né nas empresas então mas só tava contando só para acabar aqui o raciocínio é tá contando que todo mundo lá vai praticar esporte né e eu acredito muito nisso né que o a empresa o produto dá certo quando tem alma né quando o pessoal gosta do que tá fazendo sim né lá no no bank sim por que que está vindo para cá cara eu não gosto de banco né eu fui maltratado por banco etc na easy taxi por que está vindo para cá porque eu quero mudar mobilidade urbana tem muito a ver com propósito né então acho que a as empresas com alma acho que tem uma chance de fazer um produto melhor servir o cliente melhor né acho que isso é uma parte muito importante né também como no esporte você se dedicar e gostar de estar fazendo sim né se você não gostar de fazer o esporte você não vai conseguir entregar com certeza é um um esporte pessoalmente então o então esse é o case da Super Coffee super legal eles foram cedo lá na na no G4 e o G4 começou em mais ou menos 2019 e e o Bruno foi lá no em 19 então foi bem no começo que 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 a gente né na verdade eu não sou sócio lá eu sou professor e mentor é que que o Thales o Alfredo e o Nardon pensaram cara a gente tava junto num grupo de poker nesses dias o Thales pensando o que ia fazer surgiu a uma imersão para a gente é ajudar os empreendedores e empresas tradicionais né analógicas a modernizarem a gestão então assim pegar as melhores práticas que as empresas de tecnologia estavam usando formas mais modernas gestão novas ferramentas novas tecnologias e aplicar para negócios né e fazer essa transformação digital começou assim e ela evoluiu para que eu lembro aí eles me chamaram para ser o mentor da primeira imersão né Faça Dênis acho que você traz uma experiência legal da Estáxi do Nubank é a gente vai dar as aulas depois a gente dá uma mentoria para turma então é o gestão estratégia que a principal imersão com os três são dois dias de aula e o terceiro dia cheio de mentorias né com pessoas que já fizeram né a tese é pessoas que fazem né não é só teoria é cara como que a gente aplica isso então tem tem ótimos mentores lá com backgrounds diferentes e a ideia é o que a gente conseguir dar impacto para o negócio a gente fez esse primeiro em 2019 é que que a gente percebeu a gente sentou depois da da primeira foi um bmvp né mandaram a gente juntou uma turma lá e deu assim isso aqui impacta muito Brasil isso aqui é vai ajudar as empresas crescerem o que vai gerar emprego né então hoje o G4 inclusive o a o propósito deles é gerar um milhão de empregos anos né até 2020 até 2030 e porque a gente realmente ajuda muito as empresas você ver empresa começa a crescer muito tem muitos cases lá o cara acerta o marketing o cara começa a contratar melhor o cara muda o produto e assim vai e isso de todos os setores a tecnologia até uma empresa para indicar lá e hoje que a gente pegar lá vou indicar aí eles podem virar e que que a gente percebeu é com tempo que no Brasil o o pequeno e médio é muito mal atendido né um grande executivo ele vai fazer um concurso lá em Harvard Stanford ele tem alguns programas de né para fazer networking para fazer parcerias comerciais mas o pequeno e médio no Brasil não são bem atendidos então hoje o G4 ele é um nem sei se assim que eles explicam mas na minha visão é um ecossistema para pequenas e médias empresas e até para algumas grandes dependendo do estágio não para uma multinacional assim mas então vai desde a essa imersão que é para ter lá os executivos é os donos de empresa aí tem outras imersões para treinar os liderados deles na frente vê você muda a cabeça do do dono da empresa aí vai aplicar na prática ele focar mas meu time tá desconectado de mim a gente vai lá e treina essa turma tem cursos online né para os funcionários é tem hoje um programa um clube é né que são para que você vira membro e aí tem muito conhecimento trazem professores de Harvard Stanford coisas que né quase que seria inviável é sozinho fazer sim é tem essas esse conteúdo é um clube de negócios também então evoluiu para ser um um ecossistema ali para o pequeno e médio e alguns grandes grandes empresas então é muito legal e o impacto que tem incrível assim você vê gente de cara isso eu não lembro um menino lá é ele tinha uma carteira de 600 milhões né de cliente lá que faturava 600 milhões e eu falei alguma coisa para ele lá cara faz isso isso mostra que você realmente se importa com o cara até etc deu duas semanas ele mandou mensagem dele fechou um contrato de 200 milhões de reais caramba entendeu é um conselho né aí teve um outro aluno lá que chegou e falou Denis três meses eu nem sabia quanto tá faturando não controlava nada agora já tem um dashboard aqui que eu sei todo mês que eu sigo ver é olha aqui meu fato ele me mostrou em três meses o faturamento dele dobrou né e o lucro triplicou com base no que ele implementou que ele aprendeu lá na gestão é esses são os casos obviamente muito grandes mas tem muita gente fosse cara meu crescimento que subiu 20 30 50 dobrou né o minha geração de lead conversão porque eu apliquei alguma importante agregar né e fora o network ali né que eles se conhecem também né eu conheço outros exato então assim é e eu gosto muito né além é muito legal se ajudar e ver o impacto de tudo que você aprendeu você passar isso para frente e aí você acaba conhecendo pessoas super legais pelo caminho né inclusive tô aqui para disso né então dessas trocas de ideia de passar um pouco de conhecimento e é legal reconhecimento de no final reconhecimento né você vai lá e contar o que você aprendeu é um reconhecimento para tudo que você fez ali legal bom muitos momentos legais e vamos para o momento Z2 né Fabio momento Z2 você gostou da minha introdução aqui cara você fez um gancho ali um gancho bom né também depois de mais de 100 episódios a gente era o mínimo né era o mínimo é bom Denis o momento Z2 é um momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida e alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo lembra aí pode ser nas provas pode ser na na vida profissional aí contou alguns aí né mas alguma coisa para gente deixar registrado esse momento cara tem muitos acho que eu contei alguns é tem um assim que acho que que vale muito que essas coisas todos acha que que é um puta glamour então é legal contar esses casos que não dão certo para dar o choque de realidade as pessoas e verem que é normal né pessoa pô todo um cara fez a empresa não passou perrengue é perrengue todo dia é eu lembro no começo da Easy Taxi é uma sexta-feira oito horas nove horas da noite já a gente já tava rodando ali uns seis meses e cara a gente não passava de 30 50 corridas não passava por dia aí o cara a gente já tinha feito de tudo aí encostei na cadeira assim e falei Thales cara acho que eu vou desistir é não é para mim isso a gente não tá conseguindo fazer negócio crescer é ficar eu vou jogar a toalha aí eu falei caralho você tem certeza eu tô no palavrão aqui pode ou não é a vontade é e aí ficar deixa eu pensar é segunda-feira é de conversa aí eu cheguei na segunda no fim de semana né passei com minha esposa minha esposa sempre apoiou focará vai dá é tenta etc e mais mais bateu na minha cabeça ficaram nunca desistir nada na vida vai ser agora que você vai desistir é aí eu voltei na segunda feitares não vamos fazer nada certo que tem que dar certo cara é engraçado aí deu umas duas três semanas bateu sem sem corridas aí deu um mês bateu um dois meses bateu mil corridas é então assim a gente às vezes é aquele momento mais escuro você tem você precisa ficar cara né o antes do amanhecer o momento no momento mais escuro da noite é logo antes de amanhecer que é isso sim para cara não não dá para desistir é tem que olhar e falar cara como que a gente faz diferente ou como da onde eu tiro uma energia para não desistir legal muito bom bom dado esse momento esse kit que está aí ao seu lado é seu pode levar para casa aí tem o próximo sim alguns produtinhos aí para você usar para mim o seu ciclo pode abrir você fica à vontade você que sabe aí em gel da z2 é e aí você quer falar alguma coisa sobre a z2 Fabião é porque a z2 ela é muito conhecida o que né os gel de carboidrato é e a gente tem o nosso cupom que como é que nosso cupom o sistema z2 você tem 10% de desconto em todo site lá da z2 no gel né no pó de carboidrato também e no que mais mas o que que eu quero falar é que a gente tem um tem um ampli também né o ampli que é o pós treino né porque a galera tá acostumado com aquelas fórmulas do ricover do abacaxizinho né que abacaxi eu tomei no meu ciclo de ficar porque não tinha um ampli ainda agora tem que aí a proporção do que que eu tomava era quatro para um era quatro de carboidrato para um de proteína né tem alguns que são dois para um e a z2 fez o contrário né putinelli com seus estudos dois de proteína para um de carboidrato que é da um dos sócios da clínica que o que o denis vai lá da olímpia do henrique né que também é um sócio e eles inverteram né duas de proteína para um de carboidrato e colocar um monte de coisa mais lá tem você pode comprar seu aminoácido eletrólito lá né então aproveita vai lá no site da z2 sistema z2 coloca lá no carrinho no final que você vai ter 10% de desconto nos produtos ou a z2 é uma que poderia ir para imersão lá no G4 em G4 vamos colocar quando eles quiserem fazer uma expansão que eles já estão muito grandes Brasil mas eu sei que eles querem muito mais vamos fazer essa ponte eles querem ser um Red Bull o Victor ele parece super legal a energia deixa o Victor marca ele aqui então mas sempre quis conhecer o vídeo mas depois né você sabe né que isso vai ter um preço vai ter um preço ó te falar que o esse aqui pitaya pitaya quando você tá pedalando ali naquele sofrimento docinho né o que eu tô fazendo aqui toma isso dá até uma alegria dá até uma alegria gostosinho eu gosto desse muito o o choco mint também ali quando você tá falando cara tô precisando de uma energiazinha é um brigadeirinho né brigadeirinho gostosinho esse é outro obrigado mereço mas esse aqui é o que salva a vida né o freezing cola esse é o power eu lembro na maratona no quilômetro você tomou todo mundo fala do quilômetro ali que você vai na parede no 30 é aí para cara no 24 25 vou tomar um aí eu tava bem tomei um só de cafeína chegou no 34 eu falei cara eu tô bem eu vou acelerar é aí eu baixei nos oito oito quilômetros eu baixei o peixe em uns 20 e 30 segundos sendo que o final é subida e aí eu tomei um desse aqui graças ao freezing cola parecia que eu tava começando a corrida é impressionante levanta de fundo tá um bom famoso levanta de fundo muito bom e a gente também sempre pede indicação de livros então a gente tem um quadro aqui que a gente pede ou ou livro né ou séries enfim o que você acha que nesse momento seria legal indicar para para audiência cara nos livros prediletos é chama maus last dancer é que basicamente é na revolução cultural da china é lembra aquela época do olimpíadas cara tem que performar os pais em performar muito bem etc é da história de um bailarino chinês como ele foi descoberto é né o basicamente os caras saiam varrendo a china por crianças tinham muita elasticidade resistência a dor e a carreira dele como ele foi treinado é para ser bailarino e obviamente uma reviravolta na história dele ele foge para os estados unidos é e depois ele vira pode contar o livro não pode e aí no final já contei já e aí no final e aí ele tem uma segunda carreira que é ele vira trader de ações na Austrália assim é uma você vê a resiliência que esse cara tem né os desafios outros que ele tem que peitar tudo que ele não acreditava até então e depois ainda tem uma segunda carreira então é muito legal a história de vida e cara depois ser um livro desse só minha vida é muito fácil muda referência né Exato é cara para a gente a verdade é um pano de fundo ali né no momento exato e da facar qualquer momento você lembra desse cara só assim vou conseguir conseguir deixa eu continuar aqui que já tem gente que passou coisa pior né esse é legal tem um outro livro é mais de também do lado pessoal que é que é how will you measure your life tá é do do clayton christensen que é o mesmo que escreveu é dilema no inovator inovator's dilema é muito legal esse livro é porque ele te ajuda a balancear não só né é trabalho e vida pessoal mas também tem como equilibrar classificar coisas assim putz isso aqui é o que eu não posso pensar isso aqui é onde eu deveria gastar meu tempo então como você tem uma vida mais equilibrada e de lá na frente você vai olhar para trás e falar cara minha vida foi né foi boa então é bem bacana trazer umas reflexões legais muito bom boas dicas né Fabião você tem alguma dica para dar esse quadro aqui é um quadro oferecido pela quatro né então o Denis deu dicas de livros a gente dá a dica aí de um de um escritório de investimento para você aplicar o seu dinheiro né qual dica você vai dar de você é aqui ó tem o QR code aqui o link tá na descrição você clica aí você vai falar com a Ju que a só se ela dá 4 a 4 que é o escritório mais premiado aí do grupo XP tem mais de 40 assessores tem quatro escritórios aqui no Brasil e mais de 1.2 bis sobre custódia é bastante é bastante não se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro a gente dá essa dica aí de você ir lá falar com a 4 e a Ju é triatleta triatleta das boas já foi para a Cona Cona Mundial Finlândia Nice tudo é uma das sócias aí e tem outro presente para o Denis aí um presente você sabe que presente que é esse exatamente o mesmo vinho que tá aqui que agora você vai correr aí para você poder ler para todo mundo que vinho que é esse que a Marcos sua esposa ela tá bebendo ou não ela tá treinando agora tá tá então você leva para ela que é exatamente o mesmo vinho que o Ilan da Dina me mandou para ele mandou aqui ó triatlo meia distância aqui ó então é um vinho grã reserva caber nesse avião é vem lá da Serra da Mantiqueira sabe com que que ele harmoniza cara a gente sempre gosta de falar isso né com queijos duros e carnes vermelhas grelhadas e assadas ou carnes vermelhas e churrasco então cara todo final de semana você falou o vinho certo lá você já cara semana fim de semana tá aí ó vem o vinho certo para ele então você que quer né degustar aí os vinhos tem os vinhos da Dynami aqui ó mais vinhos na mesa também aqui então acessa lá o o link que tá na descrição você vai poder ver o catálogo inteiro da Dynami escolher o melhor vinho para sua ocasião favorita exato lá na link da bio né tá tá o PDF inteirinho você vai ver a descrição tudo que o Thiago lê aqui você pode clicar já joga lá é tem mais informações também aqui a gente só dá uma pincelada rápida o legal é que tem para quem pedala então tem uns rótulos inspirados só para pedal tem uns que são só para quem nada para quem corre e para o triatlon quem faz os três é o Ilan juntou aí né a arte de beber com a arte de treinar gostou e tem um episódio do Ilan né para quem quiser saber sobre ele tem outra coisa aqui para falar pessoal tem o desconto lá na Centauro né pô tem a Centauro então você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro o cupom estema pô a gente tá dando um super desconto para você um super presente aproveita lá agora nesse começo de ano né compra lá o que um tênis um tênis um tênis um short shorts todas as coisas que a galera do triatlon né puta tem que comprar muita coisa tudo que precisa para treinar você vai lá no no site da Centauro coloca lá o cupom estema você vai ter 10% de desconto é isso né Fabião é isso gostou do papo com o Denis eu gostei muito legal cara pô qual que vai ser a próxima prova aí já tem planos para esse ano aqui 2024 tô pensando ainda é mas tem já marquei algumas meia maratonas que a turma foi chamando aí já marquei mas de prova mais longa ainda não sei provavelmente um 70.3 ou dois tô tô vendo mas Brasil ou internacional não sabe também cara de prova gente Brasil Brasil tá prova legal aqui então se é Brasil vai ter transmissão do sistema exato então lá eu vou assinar ali na chegada boa fazer uma cara mais de dia inteiro para não sair de dar um depoimento lá depois você passa na cabine lá e dá um salve para mim nada boa obrigado Denis aí se quiser deixar qualquer recado para galera aí redes sociais que que você tá né só um bom estar aqui com vocês é super legal trabalho que estão fazendo ali na nas transmissões aqui nos podcast para quem não não escutou outros vale a pena é tem de tudo né acho que especialmente muitas pessoas inspiradoras aí não sei nem tô fazendo aqui e mas acho que a a mensagem é cara tem que aproveitar a vida achar esse equilíbrio né sempre tá tá desafiado aí é porque é nesse momento que a gente vai lembrar né então acho que é isso e obrigado de novo pelo convite obrigado você bom recado sobião recado a galera que tá vendo em vídeo né porque Spotify também tem vídeo eu sempre falo isso porque o pessoal não sabe às vezes tá lá no Spotify mas que normalmente é o que o Denis falou né ele vai no rolo e aí ele põe no YouTube né e aí então mas a galera que vê pelo vídeo no Spotify tá vendo que a gente tá com camisetas da do sistema temáticos que são feitas pela reserva eles entregam no Brasil inteiro dividem em seis vezes são muitas estampas diferentes tem temas de natação de corrida de bike de vários modelos também masculino feminino infantil quais modelos tem moletom cropped cropped que que é um cropped cropped é aquele que você vem só metadinha aqui ó do corpo e aí já vendeu algum cropped tem que ver lá eu vou buscar no site lá muito bem então para quem quer ficar aí de sistema e tem também na culpa né que para quem quiser treinar né tem nossas camisetas de treino lá da colab ó fiquei sabendo hoje que tem pessoal treinando de culpa lá no Ibira já viu é mesmo é então tá vendendo tá vendendo e cara a gente não tá anunciando cara a gente esquece então ó você aproveita aí para ser um steamer e tá trajado aí bom lembrar também você que tá assistindo no YouTube se inscreve no canal deixa o like comenta compartilha para quem tá assistindo no Spotify segue classifica cinco estrelas deixa o comentário também para ajudar muito mais a gente seja membro aí do do sistema e siga a gente no Instagram também arroba sistema esporte tica o Amura Fábio Bessa o Wengs né o seu arroba o Wengs arroba o Wengs até o próximo episódio e tchau valeu obrigado valeu pessoal